Neste capítulo temos uma repetição das leis referentes às três festas anuais, bem como certas disposições sobre a administração da justiça. E o capítulo termina com uma advertência solene contra o culto idólatra. As festas sagradas eram geralmente designadas para estes propósitos. Número um, distinguir o povo de Deus das outras nações. Dois, para lembrar os benefícios que o povo já havia recebido. Três, ser um tipo da figura de futuras bênçãos que a pessoa obteria através de Cristo. Quatro, unir o povo de Deus na adoração sagrada. Cinco, preservar a pureza da adoração sagrada prescrita por Deus. A festa, a Páscoa e a festa dos pães ázimos estavam intimamente relacionados. Essas festas deveriam lembrar o povo de Deus de sua obra redentora em favor deles. A festa dos pães ázimos mostra o tipo de vida que os remidos devem viver. Cheio de louvor, segundo a tua bênção, a bênção que o Senhor teu Deus te deu, diz o versículo 17. Os detalhes dados aqui em vários aspectos, você pode notar que são diferentes dos detalhes que são dados em Êxodo capítulo 12 e capítulo 13. Por exemplo, o que poderia ser oferecido e onde poderia ser oferecido, são diferentes em cada passagem. A festa solene, a festa das semanas, que era a Pentecostes, começava com os primeiros frutos da colheita do trigo. Não deve ser confundida com o festival das primícias, que era celebrado no segundo dia da festa dos pães sem fermento. A oferta voluntária deveria ser proporcional à bênção do Senhor nos trabalhos do indivíduo, neste caso, nas suas colheitas. Além disso, a festa dos tabernáculos era celebrada no final da época da colheita e antecipa a época em que Israel será reunido na terra, subruinado de Cristo, o Israel espiritual. Três vezes por ano, todos os homens de Israel tinham que comparecer perante o Senhor como um presente da sua parte, de acordo com a capacidade de cada pessoa. A Páscoa, o Pentecostes e a festa dos tabernáculos tipificam uma redenção completa. Primeiro, a paixão da cruz, sofrimento. Segundo, a vinda do Espírito Santo, graça. Terceiro, o último triunfo do rei que virá, a glória. Almejemos e preparemos-nos para o grande dia quando Cristo virá nos buscar. Bênçãos para você no dia de hoje.